A gente começa o Balanço Geral repercutindo a violência na região. E normalmente em dia de segunda é assim, né? É, o começo do Balanço Geral é terrível. A polícia procura duas pessoas que mataram a tiros um homem de 25 anos no Vale do Mucuri. A vítima estava em um bar quando foi atraída por dois conhecidos e ao sair do local, então, ela foi executada. Fantônia Peço vai abordar isso aqui pra gente. Foi o Antônio que está hoje aqui em Valadares, está na sede, ele e o Vitor Cui, nos visitando aqui, fazendo tratativas. Mas a informação do Jequitão e do Mucuri vem com você, Fantônia. Bom dia, amigo. Seja bem-vindo aqui. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Bom estar aqui em Governador Valadares. Bom dia a você também que nos acompanha. Boa semana a todos. Nicomédias, esse crime aconteceu na cidade de Ladainha quando a vítima estava em um bar. E duas pessoas foram até o estabelecimento e chamaram pela vítima. E aí chamaram o cidadão pelo nome. E quando ele saiu do estabelecimento pra encontrar com as pessoas, uma testemunha até ouviu um dos suspeitos dizer Ô rapaz, mas há quanto tempo que eu não lhe vejo. Vem cá, vamos conversar. Quanto tempo? Vamos matar a saudade aqui. Vamos dar uma caminhadinha aqui. E aí eles saíram de próximo do estabelecimento comercial e andaram, segundo a testemunha, cerca de 50 metros quando o suspeito sacou uma arma de fogo e executou a vítima com vários disparos, Nicomédias. A vítima morreu no local e os suspeitos fugiram. A polícia está à procura desses dois suspeitos e informou que a vítima tinha envolvimento por uso de substância entorpecente. Uma das suspeitas, Nicomédias, é que essa situação seja um acerto de contas porque pode ser que os suspeitos sejam de teoflotone e foram até ao local onde é que estava a vítima para uma conversa. E não se sabe o que eles conversaram. O que foi o teor desse contato que durou rapidamente, mas foi o suficiente para que tirasse a vida desse rapaz de 25 anos. Então, Nicomédias, aí vai ficar agora o trabalho da polícia, as câmeras de segurança do ambiente e em torno lá do local onde aconteceu o crime e onde a vítima estava estão sendo analisadas para que a polícia possa ter mais informações. Mas é evidente, Nicomédias, que a gente tem que contar, a polícia sempre conta, como diz que denuncia o 181, onde a sua informação é importante, a sua identidade não, Nicomédias, para a gente saber quem e por que tiraram a vida desse jovem de 25 anos, Nicomédias. É novo, né, Fantônio? É, quem tiver informação, passar para as forças de segurança, né? Obrigado, Fantônio. Daqui a pouquinho, você volta com a gente. Fantônio, Peço e Vitor Cui, a dupla dinâmica do Jequitão e do Bucuri, que hoje estão aqui, né, direto de governo. Duvala Dados, aqui na sede da TV Leste.